olá pessoal fazendo mais um vídeo aqui no canal fácil de resolver hoje vou falar sobre a tv da philips uma tv smart né 43 polegadas da série 5100 o modelo dela é o 43 pfg 5102 barra 78 o que aconteceu com essa minha televisão qual o problema que eu tive com ela ela simplesmente através a atualização de software ela parou de funcionar a conexão da rede eu não conseguia mais utilizar o smart né é a parte de internet youtube várias opções que a gente tem ali com esse com esse sistema com esse serviço do smart que que eu tive que fazer com ela eu tive que para tive que reinstalar né tive que trazer ela para o padrão de fábrica e reinstalar de novo a minha rede então vou mostrar para vocês como é que eu fiz é parecia uma mensagem né que tentava conectar não era possível ficava dois minutos tentando conectar em nada a mensagem é essa que vai aparecer para vocês porque agora já com certeza já não tem mais informação então tirei uma foto aqui e tá aí essa foto que vai aparecer agora aí no vídeo aí bom então para resolver o que que eu tive que fazer eu coloquei cliquei aqui nesse botão aqui da engrenagem Zinha que é isso daqui que são as configurações eu desci lá tem aqui em definições gerais né depois joguei aqui vim em reinstalar a tv eu botei aqui opção sim e ainda demora um pouquinho para ativar né aqui no sim eu vou fazer a conexão da rede é se vocês utilizam canais vocês vão ter que também reinstalar os canais mas isso daí é que é fácil de fazer e não é difícil a primeira coisa a gente vai selecionar o idioma no caso aqui o nosso português né o país o brasil argentina brasil o fuso horário depende de onde vocês estão a maioria é o zero né mas no caso meu aqui ó o menos um pergunta opção se a sua televisão está na parede ou no suporte no caso a minha na parede é uma loja ou na casa no caso mesmo a casa aí para essa mensagem vocês vão lá iniciar vocês vão instalar tudo da televisão se vocês utilizam canais vocês vão clicar aqui instalar canais como meu que eu não tenho nenhuma antena conectada eu posso até fazer mas não vai aparecer nada isso é fácil você vai dar um ok aqui e aí vai local localizar os canais para vocês hoje esse vídeo é sobre a conexão da rede eu vou mostrar aqui como é que se conecta a rede tá ali conectar a rede vamos lá dar um ok vamos lá que continuar vai aparecer essa imagem conectar sem fio com fio só sua televisão recebe a internet através de cabo com fio se for através do wi-fi sem fio que é o meu caso aqui vai dar pesquisar você pode pesquisar ela vai listar para vocês todas as redes que estão disponível no caso meu aqui é o netvirtua que tá disponível é a minha rede vou dar o ok wps ou padrão vou clicar aqui aqui em padrão e digitar a chave a chave a chave é a senha do teu wi-fi então vou conectar aqui eu vou digitar a minha senha e aqui no teclado eu vou direcionar aqui e digitar a minha senha para ter acesso à numeração a gente tem que clicar aqui aperta esse botãozinho aqui esse dessa cor é o mesmo que tá aparecendo aqui embaixo da tela aí e parece um menu de números com os números e e caracteres e eu particularmente acho esse teclado meio complicadinho muita coisa você ficar clicando indo 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 para um lugar para o outro o backspace se você quiser apagar é o botãozinho azul caso eu errei eu vou apagar e aqui apertar novamente e vamos lá para terminar o último número da senha e vou lá em concluído vou clicando até sair dessa tela e entrar lá em concluído para cima ok a senha concluído vamos aguardar agora e vamos clicar na verdade no próximo essa operação demora até dois minutos pronto sua rede foi conectada com sucesso é diferente de outras formas não aparecia essa mensagem aparecia sempre que está localizando em dois minutos ficava o resto da vida e nada eu vou fechar aqui concluído e vamos agora aqui no próximo tentar conectar né apertar nesse botão aqui né do smart a smart tv esse tipo uma boletinha antes eu vou ativar isso daqui esse é o termo de serviço pode ativar concluído e agora eu vou apertar no botão da smart tv esse aqui e ele vai abrir o menu para mim da smart aqui eu tenho acesso a vários serviços da smart e esse aqui você aperta em aceitar né deixa eu mostrar aqui que não tá filmando aceitada o ok e fechar e fechar informações sobre o tempo você pode botar seguir né direciona para lá e aperta seguir aceitar novamente publicidade publicidade relevante publicidade relevante aceitar e pronto de volta aqui vou mostrar aqui vou ver aqui para essa mensagem aqui você escolhe se quer bloquear não bloquear canais ou aplicativos aplicativos menores de 18 anos 18 anos ou mais eu cancelar e aquela já vai estar conectando no caso aqui vou conectar no youtube ela vai funcionar perfeitamente depois que eu fiz esse procedimento não apareceu mais a mensagem de de configuração de configuração do software de atualização vai aparecer essa mensagem aqui para vocês no caso caso a minha pelo menos aparece se vocês quiserem fazer o login ou a conta né vocês podem fazer mas eu não tenho necessidade eu posso pular isso daqui e aqui já vai aparecer tudo desculpa vai aparecer aqui tudo que você tem aqui disponível né tudo que você tem aqui no youtube então é isso aí galera então mais um problema resolvido ela vai funcionar eu vou botar aqui tem no canal vamos ver se vai abrir aqui o meu canal fácil de resolver para tirar mesmo a prova dos nobes o meu canal e aqui espaço e já esse aqui com 7400 visualizações e tem um aqui muito bom também que para tirar mancha de piso Um jeito bem fácil de resolver manchas no piso Para nossas esposas, até mesmo para a gente Quando a gente precisar resolver alguma coisa É isso aí pessoal, mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Peço aí que mais uma vez que se inscreva no canal Me ajuda aí para incentivar a gente a fazer mais vídeos Porque sempre a gente resolve as coisas de forma prática E barata, sem ter que ficar perdendo muito tempo Pedindo alguém ou aguardando alguém para vir ver para a gente Esse aí foi mais um vídeo do canal Fácil de Desolver Obrigado, até a próxima